Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, tô aqui pra gravar mais um vídeo pro canal E hoje eu vou gravar com vocês um spa day completo. Sim, tô precisando fazer um spa day, tô precisando me arrumar, lavar esse cabelo que tá bem ressecado Então eu vou aqui, né, fazer tudo com vocês. Vem comigo que eu vou fazer cabelo, vou fazer as unhas ainda que tá pedindo socorro Então vem comigo, né, nesse spa day completo. Se você gosta desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom? Depois vocês estão chegando a 4 mil inscritos. Então, sem mais blá blá blá, vamos lá Então pessoal, se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa aqui, porque tá tendo uma pequena construção aqui no meu quintal Então qualquer barulho que vocês veem, ignorem, tá bom? Então vamos lá Gente, acabei de sair Do banho, lavei, né, meu cabelo, como vocês viram. Não deu pra filmar mais porque o sol acabou caindo Então, enfim, releve, né? Agora eu vou lavar meu rosto, né, fazer uma hidratação, alguma coisa E depois eu vou passar uma máscara facial. Então vamos lá Pra começar, gente, eu vou começar com esse esfoliante aqui da Avon Gente, ele é muito, muito bom. Ele me ajudou no meu processo, né, quando eu tinha muito hormônio E a minha pele ficava muito, muito com espinha Então eu sempre usei esse sabonete aqui, né, que é esfoliante duas vezes por semana Porque não pode usar muito, porque como ele dá uma esfoliação, né, tipo um detox Então a pele fica um pouco ressecada, então requer hidratação Mas ele é muito, muito bom, então por isso é muito bom você usar duas vezes na semana no máximo E sem contar, gente, o custo-benefício dele é muito, muito bom, sério Eu comprei ele na época de R$6,99 na promoção Hoje deve estar no máximo, assim, aos R$8,99 Então é um precinho bem conto, né, pra você que quer um esfoliante Alguma coisa que realmente dê resultado E com preço super acessível, né Porém, antes de você começar a usar, né, eu recomendo que você passe por um dermatologista Pra saber se pode usar esse produto e tudo mais Peguei aqui, gente, uma pequena quantidade, não precisa de muito, tá bom? Então eu vou começar aqui a fazer esfoliação Gente, não esqueçam de passar na sobrancelha Porque às vezes nascem umas espinhas bem esquisitas na sobrancelha Ou até dentro Isso pode sim acontecer Então é muito bom você estar esfregando Principalmente a área do nariz A área aqui de baixo, né E a área do queixo E a área da testa Porque é onde se concentra, gente, um montão de espinha Principalmente esses lados aqui, ó Então é sempre bom você estar fazendo uma esfoliação, né Bem mais profunda E o próximo sabonete, gente, que eu vou usar é esse sabonete aqui diário Essa aqui é da marca Root, né, da Rinal Day Porém, não é esse conteúdo que tem aqui dentro, tá bom? Eu utilizei aqui a embalagem e coloquei o sabonete de bebê da Gramado Eu acho que da linha Gramado E é muito, muito bom Estou usando ele já tem um mês E, gente, é simplesmente surreal, sério O resultado em si é muito, muito bom Então, basicamente, eu uso o meu rosto Todo dia tem sabonete de bebê da Gramado Sem contar que ele não irrita a pele Como é um sabonete próprio pra bebê E sem contar que deixa a pele, gente, muito, muito macia E, sério, desde quando eu comecei a usar ele Mano, é bem difícil, né, ser espinha Não sei se for a época de menstruação Uma época que os hormônios estão à flor da pele Porém, se não for isso Não dá-se espinha, nem mesmo cravo Sério Se vocês quiserem, gente, eu faço um relato aqui pra vocês Me mostrando como era a época que eu tinha muita, muita espinha E como foi que as coisas que eu usei Foi o que me ajudou a combater mais Eu posso fazer um vídeo aqui no canal falando, tá? Vou só deixar aqui nos comentários Que eu vou amar saber e vou fazer um vídeo, né, sobre isso Gente, eu tô toda combinando, olha Mano, muito chique Muito chique mesmo Gente, até a porta tá com... Meu Deus, muito azulada Muito smooth, né? Avatar Prontinho, gente, já lavei meu rosto Olha a diferença, sério Olha só isso Mano, surreal, surreal, surreal E agora, gente, eu vou passar uma máscara pra espinha Então, vamos lá Essa máscara aqui é a gelatina da Avon Gente, eu amo as coisas da Avon Ainda é apesar de ser baratinha, é muito, muito bom Eu vejo muito resultado Então, basicamente, eu só vou passar essa máscara Nas áreas que eu tenho mais espinha E eu não vou deixar muito tempo Porque quando ela seca, ela fica bem difícil de tirar Então, eu só vou passar nessa região aqui do nariz E na região do queixo e um pouquinho da testa Mas fora isso, mais nada Vou deixar por no máximo dois minutinhos E já vou tirando, tá bom? Sim, gente, agora que eu lembrei que o cara do correio, né E o carteiro vai trazer aqui a encomenda pra mim da Shein Primeira vez que eu comprei na Shein Que eu tô muito ansiosa pra as encomendas chegarem E praticamente, quando vocês veem esse vídeo A encomenda já vai ter chegado E eu já vou ter postado lá no Instagram Inclusive, se você não me seguir lá Você tá perdendo o quê? Me segue lá, rouba eu entrei ali só, tá bom? Porque eu sempre posto várias dicas por lá É uma diquinha assim, né Mas é uma coisa boa de se ver Então, vamos lá, né, gente Então, é assim que o carteiro vai me receber E ela fala, Jesus, quem é essa? Mas é assim mesmo, né, relevo? Sim, gente, vai ter vídeo aqui no canal, sim Mostrando as minhas roupas Inclusive, são minhas roupas de Natal no E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vou fazer também arrume-se comigo no Natal Arume-se comigo no ano novo Então, tá babado, viu? Inclusive, gente, estamos tendo vídeo todos os dias Nesse mês de dezembro Vamos ter vídeo todos os dias aqui no canal Às 19h30 Então, já se inscreve aí se você é novo Já acima o sininho, tá bom? Para não perder nada Então, vamos lá Então, gente, já deixei aqui secando Como vocês podem ver E daqui a pouco eu vou tirar uns 3 minutinhos E depois eu vou tirar os esportes das minhas unhas Porque tá vindo a minha manicure, né Fazendo o pé da mão Então, é isso A minha sobrancelha, gente, eu não vou fazer Porque eu já fiz ela Eu não, né Eu fui assim num salão E fiz a minha sobrancelha Tudo certinho Então, não há precisão de fazer novamente Então, basicamente é isso Eu vou esperar só um pouquinho aqui Enquanto também arrumo aqui a bagunça Que eu vim no banheiro Para lavar Então, vamos lá Meus amores Já se passaram aqui 3 minutinhos E agora eu vou tirar a máscara Vou colocar uma roupa, tá bom? Que eu vou tirar os nós da unha, né E depois eu vou logo finalizar a boca bem Para quando a mão só vir Enquanto a minha cabela estiver secando Eu vou estar fazendo minhas unhas Então, vamos lá Gatona, né Então, vamos lá Gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês Uma linha que eu tô amando Usar Essa linha aqui da Natura Todo Dia Gente, é muito bom Eu uso ele Que é da linha Macadamia É muito, muito bom, gente Sendo em contato Deixa um frescor na pele Maravilhoso Então, esses são os produtinhos Que eu mais tô usando durante o dia a dia Acabei de me arrumar Coloquei aqui um shortinho Bem florido Inclusive, tá até folgado aqui Mas releve Vou colocar aqui alguma coisa aqui atrás Coloquei um shortinho E coloquei essa blusinha Maravilhosa Gente, eu amo essas blusinhas assim De um braobo Ficou muito fofinho Muito fofinho mesmo E aqui, gente Eu já deixei as coisinhas Que eu vou usar, né Pra finalizar meu cabelo Tem aqui um gel Que eu misturei com creme Um borrifador Algumas borrachinhas Que eu vou colocar no meu cabelo E eu uso essas piranhas aqui Pra partir Nessa parte de cá, gente Tem aqui, né Meus produtinhos favoritos De skincare E tem meus produtinhos de perfume Que eu uso no dia a dia Como eu já mostrei pra vocês Esse aqui É o perfume, né Que eu uso no dia a dia Aqui dentro de casa mesmo E ele é muito refrescante Inclusive tem o ele também O creme E tem o ele o sabonete Que foi o que eu usei Que eu mostrei pra vocês No banheiro E pra sair, gente Eu amo Esse aqui da Natura Eu sou o personagem da Natura, né Esse Luna aqui Absoluta Gente, ele é muito, muito bom Então, sério Então, os produtinhos que vocês mais vão ver aqui São da Natura E o da Avon E esse olho aqui, gente Da Natura Sério, é muito, muito bom E rende bastante Enquanto aqui Então, meus amores Se vocês quiserem ver esse vídeo, tá bom Eu vou postar ele lá no meu Instagram E futuramente vai ter ele aqui também no YouTube, tá bom Só tô esperando só chegar mais algumas encomendas E daqui eu faço aquele vídeo completão De roupas da Shein, tá bem Então, vamos lá Então, meus amores Agora eu vou finalizar o meu cabelo E vou passar o hidratante no rosto, né Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom Então, vamos lá Oi, minha gente Bom dia Tudo bem com vocês? Então Não deu pra me filmar outra parte do vídeo ontem Porque terminou sete horas da noitinha De fazer minhas unhas A moça chegou aqui quase cinco Então, demorou sete horas pra fazer Mãs e pés Então, por isso que demorou Eu não dei lá pra gravar, tá bom Mas ontem Depois daquele tempo Eu finalizei o meu cabelo Então, tem uma boquinha de setinha aqui Pra não braçar E depois eu fiz minhas unhas Olha só, gente Minhas unhas Eu pintei de vermelho As mãos E ficaram muito, muito fofas É o vermelho mais vivo Ai, dá pra parecer que é um tipo Um rosa chiclete Mas não é Ele é um vermelho vivo E eu amei E nas unhas Eu fiz francesinha Ficou muito fofinho Vou mostrar pra vocês o negócio aí, tá bom Mas, enfim, gente Deixa eu mostrar aqui o meu cabelo pra vocês E eu finalizei ele pra ficar, sabe Com mais balanço E pra ficar bem mais volumoso Eu amo cabelo volumoso E olha só isso, gente Sério Mano, eu não estou sabendo Dar com este cabelo Olha isso Gente, ele ficou muito maravilhoso Muito, muito, muito Sério Então, gente Eu amei, né Este resultado E eu usei um creme mais nevinho Pra ficar, sabe Bem mais cheio E eu simplesmente amei Amei bem demais Então, meus amores Basicamente Agora eu vou escolher meus dentes E depois eu vou tomar no café E eu vou mostrar minhas mãos pra vocês Então, bora lá Então, meus amores Já estou aqui, gente No segundo dia, né E agora eu vou passar o hidratante Como eu já havia falado pra vocês Eu acabei de gravar um vídeo lá Com o meu Instagram Mostrando as roupinhas da Shein Inclusive, se você não viu ainda É só me seguir lá no meu Instagram A roupa dele só, tá bom Que eu postei tudo por lá Inclusive, gente Já chegou a segunda remessa, tá bom De roupas Que eu comprei lá Em breve vai sair vídeo aqui no canal Explicando tudo certinho E espero vocês lá, tá bom Então, gente O hidratante que eu usei É este aqui Rodney Da linha da E, gente Ele é muito, muito bom Sobre em tanta pele Fica muito fofinho E sem contar, gente Que sem oleosidade Olha isso Então, eu simplesmente Amei Amei demais Então, meus amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se já gostou Deixem o seu like, tá bom E se inscrevam no canal Pois estamos tendo um vídeo Todos os dias Então, um super beijo E tchau, tchau